No meu coração, pra que as pessoas que daqui pra frente souberem do Danny Boyle, as pessoas que já me acompanham, possam enxergar esse sorriso que eu quero levar pra sempre. Qual o maior aprendizado que você aprendeu com o Guilherme? Cara, são cinco anos, né? Cinco anos, embora a gente não tivesse tanto contato fora das câmeras, que ele me ensinou sobre televisão, o mundo artístico e o verdadeiro significado do ser humano, é indescritível. E como você definiria quem foi o Guilherme para as próximas gerações que não vão conviver com o apresentador? Eu costumo dizer que eu defino a TV brasileira em três etapas. Chacrinha, Silvio Santos e Guilherme. Daqui pra frente, não sei o que vem. Dificilmente alguém pra representar tanto quanto ele. Você acha que é possível haver algum substituto por Guilherme? Já chegaram a me cogitar pra ser o substituto dele, coitado de mim. Eu só agradeço a história que a gente escreveu junto, mas pra substituir o Guilherme, não, não tem outro não. Qual o legado que ele deixou pro Brasil, na sua opinião? Um cara que muita gente ajudou de todas as formas, né? Um cara que escreveu a história de muita gente, Um cara que fez muito por muita gente. Eu acho que o legado que ele deixa pro Brasil é a importância de você ser ser humano. Cara, a resposta é nisso aqui. Tanto de gente que se deslocou embaixo de chuva, veio pra dar uma última homenagem pra um cara tão importante quanto ele. E qual que você acha que é a importância na carreira de um artista em se apresentar nos palcos dos programas do Gugu? Cara, ser que cantar no Gugu é a mesma coisa que você jogar na seleção. Um jogador que joga em qualquer time e não joga na seleção é o sonho de todo artista, tenho certeza. Você sente que perdeu alguém da sua família? Totalmente, cara. Totalmente. Durante todas as entrevistas que eu vou dando, durante tudo que eu vou fazendo, a emoção bate. Mas eu jurei pra mim, num dos últimos que eu fiz, de que não faz sentido eu falar do Gugu, falar de alguém com tanta felicidade, que se do outro lado alguém nunca viu o programa do Gugu, não vai saber do que eu tô falando. Então eu quero sorrir pro meu filhinho de um ano, quando eu tiver 10, 15, entender o que é o Gugu de verdade. Qual a última vez que você falou com o Gugu? Na terça-feira a gente teve o último contato às duas da tarde. Você tá brincando? Porque eu tô na campanha de lançamento do meu DVD, e ele disse que só faria Barbie e já tava me mandando o Gugu. Ai, meu Deus. E o que eu tenho são as memórias no meu coração. Muito obrigada, muito obrigada. Dá-me igual, é o menininho que era o mini Gugu. Esse valeu, hein? Putz, putz. Quem é? Sérgio, fala com a gente. Fala, amor. Vamos lá.